O portal CidadeVerde.com entra para a história da internet piauiense ao realizar o primeiro debate online entre candidatos que disputam o governo do estado. A data é 10 de agosto. O embate de ideias começa às 9h30 da manhã com transmissão ao vivo pela internet através do CidadeVerde.com. Participam os candidatos João Vicente Claudino do PTB, Silvio Mendes do PSDB e Wilson Martins do PSB, que são os que apresentam mais de 5% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa CaptaVox, divulgada no mês de julho. O formato do debate também é uma inovação. Os candidatos vão ter a oportunidade de mostrar conhecimento sobre o Piauí. A organização do debate vai encaminhar perguntas de internautas seguindo a divisão em territórios de desenvolvimento, criada através da Lei Estadual nº 87, de 2007. Pela lei, o Piauí foi dividido nas seguintes regiões. Planície Litorânea, Cocás, Carnalbais, Entre Rios, Vale do Sambito, Vale do Rio Guaribas, Vale do Rio Canindé, Serra da Capivara, Vale dos Rios Piauí e Itaueiras, Tabuleiros do Alto Parnaíba e Chapada das Mangabeiras. Foi acrescida a região de Teresina, para destacar a capital do estado. Através do CidadeVerde.com, o internauta dessas regiões já pode participar enviando perguntas aos candidatos. O diferencial desse debate é justamente isso. A participação internauta vai pautar as perguntas, vai pautar todo o nosso debate. Então, é importante que ele acesse o nosso site, já está disponível, tem um espaço lá no nosso hot site, só sobre o debate. Então, ele vai fazer sua pergunta de qualquer lugar, desde Cristalândia até Ilha Grande, que são os extremos do estado. E todo canto do Piauí, ele pode fazer sua pergunta sobre sua região. É o primeiro debate na internet com os candidatos, Ciala. A internet, tendo aí o CidadeVerde.com como pioneiro nesse formato. Isso, e foi um desafio para a gente, porque a gente teve que começar do zero, definir tecnologia, definir regras. Então, é uma coisa que a gente está fazendo com muito entusiasmo, porque a gente está vendo o retorno. Depois que a gente colocou o material no ar, a gente está tendo muito acesso. O pessoal está mandando e-mail para a gente, perguntando como é que retransmite o debate. Então, está sendo uma experiência muito boa. Realmente, é uma coisa inovadora aqui para o jornalismo. O Cidade Verde está aí definindo regras, que é uma coisa nova. Quer dizer, a internet é um território livre. Dia 10 de agosto, às 9h30 da manhã, a transmissão ao vivo já está confirmada. Confirmados os três candidatos vão participar do nosso debate. Vai ser aqui no auditório, vai ter toda uma estrutura que vai ser definida, uma tecnologia que a gente vai estar trazendo para o cidadeverde.com.